O presidente do Equador, Rafael Correa, foi reeleito para mais um mandato de quatro anos com uma vitória folgada no primeiro turno, realizado neste domingo. O economista de esquerda, de 49 anos, recebeu 56,9% dos votos, segundo a contagem parcial do Conselho Nacional Eleitoral. Correa comemorou o resultado com milhares de partidários nas ruas de Quito durante a noite. A Praça Grande e a sede governista Aliança País foram tomadas pela cor verde, símbolo do partido. Em discurso, o presidente dedicou a vitória ao aliado venezuelano Hugo Chávez. Os equatorianos também escolheram no final de semana os representantes do Congresso, mas os resultados ainda não foram divulgados. De acordo com pesquisas, o governo deve obter maioria absoluta, com entre 60% e 65% das cadeiras. A posse de Correa está prevista para 25 de maio. A Пока.